A gente aciona a nossa reportagem no Rio de Janeiro, imagens que foram feitas dentro de carro de luxo, dirigido pelo influenciador, que é um fisioterapeuta no Rio de Janeiro, mostram o momento em que o motorista realiza uma ultrapassagem perigosa em alta velocidade. Como eu disse, direto do Rio de Janeiro, Pedro Dobal tem as informações. Fala pra gente, Dobal, boa tarde. Oi, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Entre Nós. A polícia civil vai analisar essas novas imagens que mostram que seriam os momentos antes do atropelamento do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta na Orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Nessa gravação, o influenciador Vitor Vieira Belarmino aparece dentro de um carro, circulando no dobro do limite de velocidade da via, que é de apenas 70 km por hora. A gravação foi analisada por um perito ouvido pela reportagem da Band News. Esse perito disse que ele estava no dobro da velocidade permitida. A gravação foi feita na Avenida Lúcio Costa, onde aconteceu o acidente, dentro da BMW do influenciador, a poucos metros do local onde o fisioterapeuta foi atingido. A gente vê nessa imagem que, tanto no vídeo quanto no momento do atropelamento, o sinal de trânsito ali da região estava piscando no amarelo. Esse perito que conversou com a gente analisou as imagens desse vídeo, já analisou o velocímetro do carro que aparece no vídeo e concluiu que o carro estava a pelo menos 140 km por hora, ou seja, o dobro da velocidade permitida. Já no momento do atropelamento, o carro estaria entre 100 e 110 km por hora, o que especialistas dizem que foi determinante para a morte da vítima. Nesse episódio, a gente lembra, aconteceu no dia 13 de julho. A vítima tinha acabado de se casar e tinha deixado o hotel onde eles estavam com a esposa para passear na orla quando o atropelamento aconteceu. O influenciador Vitor Vieira Belarmino é investigado por homicídio com dólar eventual quando se assume o risco de matar. Ele está foragido há mais de duas semanas. Música